Muito bem. Como ele vai ficar aqui e vai ficar na casa dela, né, esse tempo, ela tem o cachorro dela também, né, e ele não, e até por ele não ser castrado, ele tá querendo tomar o território do outro, tadinho. E acaba ficando preso no quintal porque não pode entrar, porque ele não deixa. Dentro de casa, ele não tem esse problema, assim, ele tá fazendo xixi dentro de casa por conta do cheiro, né, do outro. Mas o principal dele é a questão da socialização mesmo, que ele acabou perdendo depois que meu filho nasceu, né, acho que ele ficou muito dominante mais ainda, né. E aí começou a ter esse problema com os outros cachorros, ele brincava normal com outros cachorros, a gente levava ele no espaço pet, soltava ele lá até um ano e meio, mais ou menos. Aí depois disso a gente deu uma parada. Só de um ano, um ano e pouquinho, pra fazer transição. Aí ele ficou sozinho, eu domino, aí fez, ó, e vocês não tiveram orientação. Sim. Pra quê? Pra mostrar pra ele, ó, mantém o seu lugar aí embaixo, que aqui quem manda sou eu. Não. Não. Ei, não. 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 Isso, aê. Não. E, ó, você está vendo? Eu domino. Não. Isso. Não. Não, ó. Não. Isso, aê. Muito bem. Isso. Ele permite. Não tem correção. Isso, garotão. Aê. Muito bem. Muito bem. Isso. Muito bem. Isso, garoto. Muito bem. Você tinha perguntado se ele já tinha mordido, eu e meu marido, né? Ele nunca mordeu. Mas aí eu lembrei aqui que em mim ele avança. Nunca chegou a me morder, mas ele avança, por exemplo, quando eu tento pegar ele para escovar, ele não quer. Aí ele me avança. Então, eu até parei de escovar ele, porque eu tentei pegar ele uma vez, ele virou com tudo para pegar a minha mão assim e eu tirei. Aí eu deixei quieto. Isso. Muito bem. Ele perdeu. Ele perdeu. Parou. Ele ganha carinho. Ele avançou. Isso. Muito bem. Olha o rabo. Isso. E aí comigo ele tem essas tendências. Quando eu vou fazer alguma coisa que ele não quer, ele dá uma avançada. Aí eu fico com medo e não faço. O meu marido, ele já não faz isso, porque meu marido já enfrenta ele. Isso. Ei. Não. Ah. Ei. Show. Não. Show. Ei. Up now. Show. E... Ah, 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 ah. Isso. Muito bem. Deixa aí. Muito bem. As pessoas falam assim, né, pra gente aqui. Nossa, é mágica. Em cinco minutos, o cachorro fica outro. Não é mágica. É técnica, conhecimento e metodologia que a gente usa. Ele não morde pessoas? Vem. Põe a mão pra ele cheirar. Isso. Põe. Põe pra ele cheirar. Não. Sem. Vai. Isso. Toca nele em cima. Isso, garoto. Aê. Muito bem. Isso. Muito bem. Vem de novo na frente dele. Mão. Como se fosse pôr a mão assim. Põe a mãozinha. Isso. Isso. Sobe a mão. Toca. Isso. Ah, ah. Isso. Ainda ele tá tenso, tá vendo? Uhum. Ai, muito bem. Isso. Muito bem. Parou. Muito bem. Isso. Isso, garoto. Isso. Já até levantou o rabinho, já. Aí, o que que a gente faz? Transforma o cão no que a gente quer. E adestra o dono. Porque o problema não é o cão. O cão vai responder de acordo com o que você trabalha com ele. Energia. Então, o que que eu vou... Mas ele quase mordeu o meu pequenininho também, só por causa dessas orelhinhas de porco. O meu filho passou perto, assim, ele já... Dá pra dar. Isso. Ó. Ei. Ah, ah. Não. Ei. Não. Ah, o que eu uso agora pra corrigir, ó. Não. A mão, ó. Não. Ah, ah. Não. Isso. Aí. Muito bem. Isso. Ele, eu tenho que, ó. Ei. Ei. Isso. Muito bem. Ó. Nos dentes dele, ó. Ó, ó, ó. Ó. Ei. Ah, ah. Ó. Não te... Ah. Ei. Não. Eu tô pondo minha cara a prêmio aqui com ele. Isso. Isso. Muito bem. Isso. Muito bem. Isso. Entenderam? É isso aí, gente. É... Pra que vocês aprendam um pouquinho. Aprender a lidar da forma correta com o cão de vocês. Que muitas vezes, quando... E pra vocês verem como o cão é esperto. Eu falei pra ela. Eu pus o limite que poderia chegar. Eu pôr o enforcador que ele nunca colocou, certo? Ele pular, se jogar no chão, dar o giro da morte, que a gente fala que é o giro do crocodilo. Sai rodando, feito o lope de bull, faz muito isso. Não fez nada. Ele agora acatou. É, ou não, né? Hã? Nobu. 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 Vem. Vamos. Ó. Ó a diferença. Por quê? O que eu mostrei pra ele? E normalmente ele arrasta vocês no passeio? Sim. Tô vendo. Ele vai arrastar? Vai. Eles, não eu. Ei, devagar. Ó. Ei, não é hora de cheirar. Não. Vem. Vem, Nobu. Ó. Virou seguidor. Ei, Nobu. Vem. Ah, ah, ah. Show. Ei. Ó. Ei. Não. Quase se... Ah, ah. Quase se jogou em submissão sozinho. Isso. Isso. Ó. Isso. Ei, ei. 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 Você viu o que ele faz? Ai, meu Deus. Meu Deus. Não tô fazendo nada. Só tô segurando. Tô fazendo alguma coisa? Só tô segurando ele. Ó. Aí ele para. Ele para e eu vou abaixando a mão. Ah, 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 ah. Por quê? Não quero ser dominado. Ó. Baixa de comida. Ó. Ah, 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 ah. Ei. Ah, 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 ah. Não. 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 Ah, ah, não. Ei, não. Isso. Muito bem. Isso. Muito bem. Ah, ah, ah. Ei. Show. Ó, vocês tão vendo quando o cão faz isso aqui, ó. Ah, olha aqui minhas armas. Tenho medo. Isso. Ah, 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 ei. 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 Ah, ei. Isso. Muito bem. Isso. Isso. Muito bem. Ah, 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 ei. Vocês tão vendo como o cão, se ele pensar, se ele falar, ah, vou me render, porque aí para. Ele não pensa, ele vai disputar, vai disputar, vai disputar. Até ele falar, não, eu me rendo. Na hora que ele se render, beleza. Ei. 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 Só que eu vou te pedir uma coisinha. Você vira para lá. Vira para lá? Você sabe por quê? Sabe por que ele está reagindo dessa forma? Porque eu estou aqui. Vocês vão ver uma coisa diferente. Vira para lá. Eu não quero você ficar olhando. Você está assim, ó. Essa energia, essa energia que você está jogando é o que faz ele não se render. Tá. Pelo incrível que pareça, acredite ou não. Você vai ver. Afasta e vai lá para o carro. Não olha, não. Vou vim aqui atrás da árvore. Vem filho, vai para a mamãe. Vem cá mamãe. Vem cá mamãe. Vem cá mamãe. Vem cá. Ah, você quer fazer tototó, né? Vem cá mamãe. Vem cá mamãe. Isso, muito bem. Parece que está julgando. Isso. Muito bem. Isso. É porque em casa a gente nunca segura ele... Não. Não. Ei, ei. Mas assim, em casa ele não é tão agressivo. Ele está forçando muito. Deixa eu perguntar, quem que já desafiou ele? Ah, só meu marido só. Que tem coragem de enfrentar ele. Mas isso aqui você já fez nele nunca? Não, ele não me morde nem o palco. Mas você nunca fez isso? Comigo? É. De tentar segurar e jogar em submissão. Pegar ele e abaixar ele assim? Ah não, já, já. De jogar e virar? Já. Mas ele não morde, ele fica um pouquinho irritado, mas não morde não. Tá. Eu não. Se a Paula fizer... Se eu fizer isso... Ele morde. Ele morde. Ei. Não. 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 Vem. Isso. Vem. Vem. Isso. Vem. Vem. Vamos. Vem. 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 Mas é que tem um enforcador. Ele falou pra mim, né? Nunca usou um enforcador, né? Eu falei, não. Ele falou assim, por quê? Eu falei, ah, porque a gente é muito machuca. Ele falou, tô igual. Ele tá certo.